E aí pessoal, vamos nessa que tá bom a beça. Você tem uma máquina de lavar e ainda não fez o que diz o manual em relação a isso aqui ó. Limpeza do tanque. Muitas máquinas, muitas da Brastemp falam em limpeza do cesto. Essa máquina minha aqui, também da Panasonic, que já tem muitos vídeos dela por aí, ela também fala em alguns momentos no manual, que é muito complexo, em limpeza do tanque. Em determinados momentos ela fala em limpeza do cesto. Eu dei uma lida, dei uma resumida. E se você tá procurando isso, se você chegou aqui nesse vídeo porque tem uma máquina dessa e ainda não fez o que tem que ser feito com manutenção, eu vou logo avisando. Isso aqui, o manual recomenda que seja feito uma vez por mês. Uma vez por mês você tem que fazer esse trabalho de limpeza do tanque. Você tem que apertar aqui pra que seja feito essa função. E eu vou ver aqui como é que faz. Ele não diz nada se faz nessa parte aqui ó. Você tem que fazer essa função aqui. Agora como eu vou chegar aqui, se é apertando aqui, se é no nível alto, eu não sei. É isso que eu vou descobrir agora com vocês. O certo é que ele pede pra usar 200 ml. Tá aqui ó, 200 ml de água sanitária. Se você não tem como medir os 200 ml, você vai usar um copinho de 180 ml. Se você tiver copo descartável de 200 ml, ótimo. Se não, você vai usar um copinho desse com mais um dedinho lá embaixo que vai dar 200 ml. E ele pede pra usar sabão líquido. Como eu não tenho sabão líquido, vai sabão líquido mesmo de cozinha. É melhor do que nada. E a limpeza vai durar em torno de 2 horas e 50 minutos. Isso vai depender da sua vazão de água. Tá bom? Então vamos ligar aqui. Vou colocar os produtos pra fazer a limpeza. E vou, e vou, e vou acionar aqui e vamos ver o que é que vai dar. Primeiro eu vou colocar os produtos. Deixa eu ver ó, acho que o cesto já tá limpo. Da última vez que eu, o cesto não, o filtro. Esse aqui é um filtro que precisa ser limpo constantemente, ó. Então tá tudo limpinho. Olha como é fácil. Com uma mão eu vou, inspeciono aqui se tá limpo. Uma mão eu coloco lá de volta no lugar dele, ó. Não tem segredo. Então aqui são 200 ml, ó. Procure a medida mais certa aí. Joga direto aqui, ó. E vou jogar o sabão neutro aqui. Façam essa limpeza uma vez por mês. Eu tô devendo essa limpeza aí já faz um tempinho. Nunca fiz. Eu vou fazer pela primeira vez. Baixo a tampa. Vamos ver como é que funciona aqui, ó. Vou apertar aqui e ver se funciona. Segurar. Não funcionou. Vamos iniciar aqui. Não, na verdade vamos ligar a máquina. E vamos ver a limpeza do tanque. Pronto. Ela foi automaticamente para alto, molho e limpeza do tanque. Vamos ver se ela vai iniciar. Estou escutando um barulho interessante. Parece que vem água aí. Será se eu posso tirar essa função? Não. Então é a limpeza do tanque. Por que que não começou? Ah, início, será? Vamos ver. Isso. Precisava apertar lá no início. Tá vendo? Eu tô aprendendo com vocês, ó. Agora a água começa a cair. Então, recapitulando, galera. Você liga a máquina. Você aperta a limpeza do tanque. E você aperta iniciar. São três coisas a serem feitas. E aí vamos aguardar. Duas horas e meias. Eu vou marcar o tempo e aí a gente confirma se demorou duas ou três horas. Quando tiver cheio, eu venho aqui de novo mostrar pra vocês. Vamos gravando o vídeo ao longo do trabalho, ó. Ela vai usar o nível alto. E ela vai usar molho. Normalmente, todas as lavagens que eu faço, ela começa em lavar. Depois enxaguar, depois centrifugar. Na função limpeza do tanque, ó. Tá acesa aqui. Ela vai usar um molho. Então, é pra aproveitar mais aí os produtos químicos que eu coloquei pra limpar o tanque. O cesto. Que é todo esse local por onde as roupas... A água e a roupa vai circulando. E a água suja entra ali nos condutos ao redor. Por isso que é importante limpar. Porque com certeza existem canais ali por onde a água circula que precisam ser limpos. E você vai limpar como? Quimicamente. Com água sanitária. É o que ele tá dizendo. Beleza? Vamos em frente. Eu vou gravar quando estiver cheia trabalhando. E vou gravar no final, ela encerrando o procedimento. Vamos nessa. Olha aí, pessoal. A nossa máquina Panasonic de 16 kg. Fazendo a limpeza de tanque. A limpeza de cesto. Tá no nível alto. Tá no molho. Lá, piscando desde o início. Tá aqui, ó. Molho e limpeza de cesto. Tá bom? Então, é assim que ela trabalha aí, ó. Olha aí a água aí. Fica lá em cima. Deixa eu puxar aqui. A água fica lá em cima mesmo. Trabalhando aí, bacana. Como se tivesse roupa dentro. Vamos... Vamos gastar uma aguinha hoje pra seguir a recomendação do fabricante. E fazer a limpeza do cesto. Deixa eu abrir aqui, ó. Vocês lembram? Tem um vídeo aí sobre trava de segurança. O que acontecia com a trava de segurança? Se tivesse ativado, eu suspenderia aqui, ó. E essa água seria totalmente expulsa. Sairia, ó. Por ali, ó. Mas eu desativei a trava de segurança. Então, eu posso abrir e fazer o que eu quiser que a água não vá embora. Repetindo os ingredientes. Pra quem avança o vídeo ou chegou aqui no meio do vídeo. 200 ml de água sanitária. E eu usei a medida máxima aqui, ó. De alvejante. Eu usei a medida máxima de alvejante, não, gente. Eu usei a medida máxima, no caso, de sabão líquido. Mas eu não botei aqui, ó. Eu usei a medida, aquele copinho que vem no... Na embalagem do amaciante. Pra medida máxima daqui, é aquela medida lá. Aí eu botei aqui direto. Um pouquinho de sabão líquido e 200 ml de alvejante. Pronto. Deixa aí trabalhar. Vai trabalhar aí até limpar o cesto. Pra evitar mofo. E evitar qualquer perda de eficiência da máquina. Tá bom? Vamos deixar rolando aí. E depois eu dou uma parada. Pego um pouquinho da água aqui, pra ver se sai sujeira, se não sai. Vou deixar ela trabalhar mais um pouco. Ela vai dar um molho. Então, mais tarde eu venho aqui pegar um pouquinho da água. Tá bom? Deixa ela trabalhar mais. Agora que começou a trabalhar. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Olha só. Eu vou ter que encerrar o vídeo antes de terminar aqui a programação completa, ó. O cachorro do vizinho começou a latir. Olha só como é que tá aqui o negócio. Vai cair uma tempestade. Olha só. A tempestade se aproxima. Eu vou ter que encerrar esse vídeo. E eu não vou cortar e fazer vídeo bonitinho amanhã. Vou deixar a máquina trabalhando. E vou mostrar pra vocês aqui a água, ó. A máquina agora, ela tá enxaguando. Ela vai parar de piscar ali o enxágue. Vai bater, bater, bater aqui, ó. Vai bater isso aí e vai centrifugar. Como se fosse normal. Mas olha só. Tá ligada aqui a função limpeza de cesto. Tá na fase final já. Vocês podem ver que ela tá enxaguando. Não tá acendendo aqui a parte de prata. Tá tudo nessa... Em função da limpeza mesmo do cesto. Deixa eu abrir aqui pra mostrar por dentro. Vamos dar uma olhada no nível da água, ó. Tá tudo limpinho. Vou deixar parar ali, ó. Tá tudo limpinho. O fundo tá limpinho. Tá tudo bacana. Olha só. Essa água... Essa água aqui é a do enxágue. Aliás, essa água aqui vai ser de centrifugar... Enxágue e centrifugação. Essa aqui foi a primeira água, ó. Limpa, 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 limpa. Cristalina. Então, basicamente, foi retirado tudo daí. A sujeira... A sujeira saiu. Então, é isso. A limpeza do cesto é isso. Tá? Eu vou deixar continuando aí. Vou cobrir a máquina aqui, porque a tempestade se aproxima. E isso aqui tudo vai apagar, ó. Ela vai encher, vai fazer o trabalho completo. Tudo vai apagar. A lâmpada vai apagar e vai ser a limpeza do cesto. Tá bom? Passando avião também agora. Então, vamos encerrar. A tarde tá chegando ao fim. E a gente vai ficando por aqui. Eu espero que tenha ficado aí, tirado as dúvidas. E não esqueçam, uma vez por mês façam isso. Gasta muita água, né, galera? Porque no alto não tá lavando nada. Mas é importante fazer essa limpeza. Se não der uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, façam a limpeza. Tá bom? Essa é a dica do canal pra vocês. Sigam em frente, façam comentário, se inscrevam. Tirem qualquer dúvida aí nos comentários. E compra a máquina lá. Tá na descrição. Dá uma olhada lá na Amazon. É uma ótima máquina. Panasonic. 16 quilos. Tá aqui o código dela. Eu creio que esse código já mudou. Porque essa aqui já tem um ano, essa máquina, ou mais. Já tem um nomezinho diferente, um númerozinho diferente. Mas é basicamente isso aí. Se você for comprar, compra na Amazon, tá bom? Se inscreve, divulga e escolha, siga, viva. Forte abraço. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.